Olá pessoal, hoje estamos aqui no Rio de Janeiro Queria amigo, espero pegar o urso Eu vou personalizar ele do jeito que eu quiser Não deixa o like, se inscreve no canal Aperta o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo E vamos lá O Pedro Pedro, que é italiano, eu E é a tua cara, né? Simpático que nem tu É a minha cara, simpático Então vamos levar o tempo O que é que ele faz para deixar ele mais gordinho, não magro Vamos dar comida para ele Então vamos dar mesmo O meu melhor, que vai mais ser quieto, eu não? Não, 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 é mais criativo O que é que ele faz para deixar ele? Esse é mais penteado, esse foi na palminha da palma. E... Ui, Rússia! Eu só caí no coração do meu filho. Olha, faz assim, olha. Pensa bem o coraçãozinho, agora passa a camisinha, pra passar muita segurança e sabedoria. E simpatia tem só, vai, né? Agora no coração, pra passar com o seu amor e carinho. Fica de frente pra mãe. Isso. Agora a bateria... O que é isso? Na minha segunda, o que eu te mandei aqui? O que eu te mandei aqui? O que eu te mandei aqui? Não, não, agora que a gente... Ah, tá, depois. Agora faz um pedido especial. Tá, entendeu? Tá, vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Dirigida pro lado. Dirigida pro outro, pra não ficar em campo. Agora um abraço e camisa de urso, pra todo mundo junto. E aí? E aí? E aí? Ora sim. Dá um beijo no coração. Dá um beijo no coração. Dá um beijo? Dá um beijo? P �isou o beijo. Olha um pouquinho mais rápido. Tá pegando um bagulho, não apareceu, não é? É, né? Isso aqui está com ele. Isso aqui, ó, escordei aqui, ó. Depois eu vou te explicar com calma, tá? Agora a gente vai guardar o cordão. Vem, vamos olhar aqui as roupinhas. Olha essa aqui, ó. Ai, meu Deus. Quanto é essa daí, Lara? Eu quero ela. Eu quero até cueca, ó. Eu quero até cueca. A gente botou só cueca. Qual? Acho que o outro deles é mais legal. Esse é uma reta. Isso aqui é um vestido. Isso aqui é um vestido. Isso é um colete. Colete? É, colete, colete, colete. Vou botar nesse ladinho pra te fazer. Sabe se o bebê é bastante, ah? E sei que tá. A terceira? Ah, então você sabe fazer, ó, o nome dele. O que é pra ele escolher? Qual o nome dele? Como é que vai ser o nome? O nome do Pelúcio, agora. Ai. Quem sabe 3,14 Junior. Será que não é melhor? Não, você ele escolheu. Vai. Vou escrever o meu nome, só que é Junior. E é, outro Junior. Não. E aí, Junior. É um espaço. Isso. Agora, ok. Não. J. Tudo certinho Poxa, até que julgar assim na cara dura, né? Ah, olha lá, mas aquela ali tá mais chão Mãe, agora é tchau Você gostou desse amigo aqui? Gostei O pequenininho só, né? O outro não Você vai escrever bebê Quero Tu vai escrever? Pode ser Bota 3,14 É, beleza Vou botar aqui, tá? O que você tá fazendo? Pedro 3, né? É assim, né? É assim Segue o baile, vamos Cadê o... como é o vírgula, né? Assim embaixo, aqui, ó Um risquinho, um risquinho Isso, um risquinho Isso, um e o quarto Galera Eu sei que... Eu... vocês queriam... eu acho que vocês queriam ver mais um pouquinho Sim, mas... Eu acabei de comprar aqui O nome dele é Pietro Junior É meu nome, só muda que é Junior também Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo E aqui, todo dia a gente vai trazendo novidades aqui no canal E se você não deixar o like, você vai ter um milhão de anos de azar Então deixa o like, se inscreve no canal e fui!